ó pessoal só porque meu pai pegou o saco só ele só pegou o saco só o milho que ele tá jogando é bem pouquinho a criação vem todinha correndo acostumada já na ração ele só deu um grito só o tanto de criação chegou ali em cima vem as ovelhas também a criação toda querendo a ração a seca do nada não vi um monte lá em cima correndo dá o zoom aqui pra vocês verem vem correndo querendo a ração vocês estão vendo aí as cabra e os cabritos tudo doido com o milho milho qual que é lá onde eu tava fazendo o vídeo nesse instante na cocheira na boca estão lá bebendo água elas querem é isso aqui faça um vídeo mas é isso pessoal quem gostou do vídeo aí tá aqui no nosso canal deixa seu comentário deixa o que você tá achando aí o que você tá achando deixa seu comentário deixa seu like ativa o sininho é isso aí amigos mais uma tarde aqui na fazenda viram fazendo o que a gente gosta e aí e aí e aí e aí